Papai, o que tem ali? Eu não sei, filho. Vamos lá ver o que é. Olá? Oi, eu sou o Teddy, o telescópio. Olá, Teddy. Eu sou o ursinho e esse é meu pai. O que você está fazendo aqui, Teddy? Estou pesquisando o céu com os meus amigos. Fazemos parte do conjunto de telescópios Cherenkov, mas pode nos chamar de CTA. Sabia que existem mais de 100 telescópios no CTA? Em dois lugares diferentes do mundo? Uma parte de nós está aqui na América do Sul, no Chile. A outra parte está na ilha de La Palma, na costa da África. Uau! É um monte de telescópios! Então, o que vocês estão procurando? Nós procuramos raios gama no céu. Raios gama? Sim, raios gama. Eles são parecidos com os raios X. Já ouviu falar deles? Ah, sim. Aquela coisa que tira foto dos ossos no hospital. Isso mesmo! Os raios gama são parecidos com ele, mas com muito mais energia. Ah, que legal! Mas por que você quer encontrar raios gama? Olhando os raios gama, conseguimos ver muitos tipos de objetos no céu. Por exemplo, estrelas de tipos diferentes. Umas que giram muito rápido, chamadas pulsares. E outras que são muito, muito grandes e explodem, chamadas supernovas. Queremos olhar para elas para aprendermos mais sobre o que está acontecendo ao redor delas e no universo. Uau! Eu não sabia que tinha tanta coisa legal no espaço. Quero saber mais. Como você consegue ver todas essas coisas tão longe? O que é um pulsar? O que é um... Filho! Já está tarde. Vamos continuar depois? O que é um pulsar?